Próximo item é o de número 15, que foi destacado do bloco. Trata-se do processo 48.500.00.28.03.2017.41. Refere-se a recurso administrativo interposto pela São João, transmissora de energia SA, em face do despacho 2001 de 2017, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, a SFE, que cancelou os termos de liberação parciais que autorizaram a entrada em operação comercial provisória a partir de 31 de agosto de 2016 do empreendimento otorgado a São João, transmissora de energia SA. Diretor-relator, o diretor André Pepton da Nóvela, informa que para o item há um pedido de sustentação oral. Em 1 de agosto de 2013, foi celebrado o contrato de concessão de serviço público de transmissão nº 8 entre a União e a São João, transmissora de energia, referente à concessão para construir, operar e manter as instalações de transmissão no estado do Piauí, assim constituídas. A linha de transmissão Jibuéis 2, São João do Piauí, em 500 KV, circuito simples, com extensão aproximada de 408 km, com origem na subestação Jibuéis 2 e término na subestação São João do Piauí e respectivas conexões de unidades transformadoras e também as entradas de linha, interligação de barramento, barramento, equipamento de compensação reativa e respectivas conexões, instalações vinculadas e demais instalações necessárias as funções de mediação, medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. O contrato de concessão determinou a entrada em operação comercial do empreendimento para 1 de agosto de 2016 e, por meio de carta de 31 de agosto de 2016, a São João, transmissora, solicitou ao operador nacional do sistema emitir os termos de liberação para o empreendimento, informando a existência de pendências impeditivas de terceiro na subestação Jibuéis 2 e São João do Piauí, das concessionárias ATE-16 e ATE-19, respectivamente. As pendências impeditivas de terceiro foram apontadas pela São João, transmissora de energia ONS, em razão da paralisação das obras de concessionárias pertencentes ao grupo Abengoa, fato que, segundo o entendimento da transmissora, impediu a conclusão e energização do empreendimento sob sua responsabilidade. E, mediante carta de número 1317, o ANS emitiu, então, um termo de liberação parcial em razão das pendências impeditivas de responsabilidade de terceiros relatados pela transmissora para liberar as instalações para operação comercial provisória a partir de 31 de agosto de 2016. A Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, conforme o cronograma de fiscalização da ANEL, fiscalizou o empreendimento entre 25 e 27 de outubro de 2016, para verificar o cumprimento do cronograma executivo e a conformidade técnica das instalações de transmissão de energia elétrica. Nessa fiscalização, foram registradas três constatações, quatro não conformidades e duas determinações, todas constantes do relatório de fiscalização 87-2016, parte integrante do termo de notificação 78, de 22 de dezembro de 2016. A São João Transmissora de Energia, por intermédio de carta de número 103, manifestou-se acerca do termo de notificação. Pelo ofício 134, de 13 de abril de 2017, a CFR requeriu ao ANS apresentar estudo com os impactos decorrentes do atraso para a integração do empreendimento. Em resposta, o ANS, por meio da carta 805, de 9 de maio de 2017, informou à fiscalização da ANEL os impactos resultantes do atraso do empreendimento. E, mandiante ao ofício 145, a fiscalização solicitou do operador parecer em relação à emissão dos referidos TLPs, tendo em vista a identificação de pendência impeditiva própria, verificada durante a fiscalização do empreendimento otorgada a São João Transmitora de Energia, e o não cumprimento do contrato de concessão nº 8, de 2013, o que foi respondido na carta ANS 814, de 9 de maio de 2017. A CFR, por intermédio do despacho 2001, de 10 de julho de 2017, fundamentada na nota técnica 64, de 7 de julho de 2017, decidiu cancelar os termos de liberação parcial emitido pelo ANS citados no voto, que autorizaram a entrada em operação comercial provisória, a partir de 31 de agosto de 2016, da linha de transmissão 500KV-GBOES-2-São João do Piauí-C1, otorgada a São João Transmissora de Energia, por meio do contrato de concessão nº 8, de 1 de agosto de 2013, no âmbito do processo administrativo citado. Pelo ofício 283, de 14 de julho de 2017, a fiscalização da ANEAL informou a São João Transmissora de Energia acerca da decisão proferida no despacho 2001, de 2017, concedendo o prazo de 10 dias para interposição de recursos. Segundo a fiscalização, o ofício foi recebido pela transmissora em 19 de julho. A São João Transmissora de Energia, em 24 de julho, interpôs recursos administrativos com pedido de efeito suspensivo contra o despacho 2001, requerendo que fosse reconsiderada a decisão do despacho que revogou os TLPs, que foi o despacho 2001, de 2017. Em 4 de agosto, a fiscalização em juízo de reconsideração manteve a decisão constante do despacho 2001 e o diretor-geral da ANEAL, por meio do despacho 2480, de 2017, não concedeu efeito suspensivo pleteado por não se encontrarem presentes requisitos ensejadores da suspensividade. E na 34ª sessão de sorteio público ordinário, que foi realizada em 28 de agosto, o último processo foi distribuído a essa relatoria, é o voto, é o relatório. Convido para fazer uso da palavra na tribuna o senhor Tiago Furtado, representando a São João Transmissora de Energia. Primeiramente, muito bom dia, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, demais diretores, procurador-geral, secretário-geral, demais presentes. Eu gostaria de iniciar aqui a minha exposição com uma questão de ordem pública que é verificada nesse processo, que independentemente das razões lançadas no recurso da São João, é necessário se atentar que, nesse caso, se vislumbra a violação contraditória para a defesa, na medida em que o despacho 2001 de 2017 foi exarado sem que a recorrente tenha sido intimada para oferecer defesa prévia atinente à validade dos TLPs emitidos pelo ONS. Isso é facilmente verificado no histórico dessa discussão, que se iniciou ainda no ano passado, por meio do processo administrativo de fiscalização, em que a ANEL, exercendo sua função princípua de fiscalizar o concessionário na qualidade de agência reguladora, fez a fiscalização em loco do empreendimento e apontou quatro não conformidades, conforme já mencionado no relatório, em face das quais a recorrente prestou os esclarecimentos específicos a respeito dessas não conformidades, sem que, na oportunidade, houvesse sido cogitada qualquer argumento de validade ou de eventual cancelamento dos TLPs, justamente porque esse não era o escopo daquele processo administrativo. Uma vez apresentada a manifestação naquele processo, a ANEL entendeu por bem sobrestar o andamento dele, sem que houvesse qualquer decisão a respeito daquela manifestação, com a instauração de um processo administrativo novo, agora em maio de 2017, com outro objeto agora, com o objeto da revisão da legitimidade dos TLPs. Ou seja, neste novo processo administrativo, a ANEL tentou fazer o controle da legitimidade do ato praticado pelo ANES, que foi a liberação dos TLPs, atuando como uma instância revisora. Na oportunidade da instauração deste novo processo administrativo, a São João até enviou uma carta para a ANEL, pedindo um esclarecimento a respeito dos motivos pelos quais, um, não foi arquivado o processo de fiscalização, tendo em vista que foram prestados todos os esclarecimentos a respeito das não conformidades, e também os motivos pelos quais estaria sendo iniciado um novo processo administrativo, agora com o objeto específico de revisão dos TLPs. Acontece que, nesse novo processo administrativo, agora de 2017, ele foi inicialmente instruído com boa parte do processo de fiscalização do ano passado, houve a juntada desse pedido de esclarecimento da São João, e praticamente o primeiro ato proferido nesse processo já foi o despacho 2001 de 2017, que estava cancelando os TLPs, sem que a recorrente tivesse a oportunidade de fazer a sua defesa prévia. Isso fica bastante evidente na referência do ofício número 283, em que a SFE informa a São João a respeito da decisão proferida, e aí concede o prazo para manifestação. Veja, eu coloquei o aspas ali na apresentação, porque, diferentemente do que consta, inclusive do relatório, de que foi concedido o prazo para recurso, não foi o recurso que foi oportunizado, foi a manifestação, simplesmente porque a recorrente, até então, não havia sido intimada para falar nos autos. Então, esse ofício 283 é a prova cabal de que, em nenhum outro momento, a recorrente foi instada a se manifestar a respeito especificamente do cancelamento dos TLPs. Então, o que acontece? Com relação ao contraditório e ampla defesa, eu até trouxe aqui a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que diz que as prerrogativas inerentes ao devido processo legal e à ampla defesa, eles prevêem, primeiro, o direito à informação, que, nesse caso, seria a identificação dos elementos de fato e de direito que levaram ao questionamento sobre as legitimidades das TLPs, considerando, inclusive, que no processo administrativo anterior de fiscalização não houve qualquer resposta a respeito da manifestação da recorrente. os motivos que levaram à instalação de um novo processo, conforme instado pela própria São João, depois do sobrestamento do processo de fiscalização, e que também não ficou sem resposta, e informação também quanto ao cancelamento dos TLPs. O segundo requisito é o direito de manifestação, que, no caso concreto, é o direito de apresentar as razões de fato e de direito sobre os diversos aspectos relacionados ao cancelamento, especificamente, dos TLPs e as suas consequências, considerando que isso ainda não havia ocorrido, e o direito de uma decisão fundamentada que considere todas essas razões. Isso está tudo bem didaticamente estipulado nessa decisão do STF, nesse mandato de segurança. E a concessão de prazo posterior para uma manifestação, um recurso, que, nesse caso, não era recurso, era manifestação, ela também não é capaz de sanar a violação contraditória para a defesa, conforme também em jurisprudência do STF, nesse RMS 31661, em que foi declarado nulo um ato administrativo e o julgamento de todos os recursos administrativos deles decorrentes, a fim de que fosse assegurada a recorrente manifestação prévia, sempre prévia, no processo administrativo. E esse entendimento é o mesmo comungado aqui por essa agência. Até trouxe um precedente aqui, uma decisão exarada pela diretoria nesse processo administrativo, 48500-006047-0504, em que se disse lá o princípio da autotela administrativa não é absoluto, pois deve ser interpretado conjuntamente com as garantias do contraditório para a defesa e segurança jurídica. Assim, o desfazimento dos atos administrativos, cuja formalização haja repercutido no âmbito dos interesses individuais, deve ser precedido de manifestação do interessado. Destarte, ao desfazer unilateralmente a decisão anterior, sem a prévia audiência da parte, a CSPE não respeitou as garantias. Foi justamente o que aconteceu aqui. O ato anterior do ANS, que foi a emissão dos CLPs, foi revogado sem que a recorrente fosse instada a se manifestar previamente. Portanto, mais imprescindível do que uma análise de manifestação ou recurso em face de ato já praticado, deve-se assegurar o exercício de direita à apresentação de manifestação prévia, porque a mera apresentação de recurso feita depois da anulação, no caso, dos TLPs, não corrige a violação em questão. Também, só para constar, a violação do direito contraditório à ampla defesa implica a violação do artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição, e a própria lei de processo administrativo, que prevê, especialmente, no seu artigo 3º, que o administrado tem direito de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente, que foi justamente o que não aconteceu nesse caso. E, com relação às não conformidades, o argumento de que houve recurso, houve manifestação no processo de fiscalização, ele não pode ser tido como hábil, considerando que eventuais elementos de fato e de direito que serviram de justificativas às não conformidades, talvez não sirvam à justificativa a respeito dos motivos pelos quais os TLPs não podem ser cancelados, ou talvez motivos que ensejam o não cancelamento dos TLPs talvez não sejam tão relevantes na hora de justificar as questões levantadas com relação às não conformidades. como disse o relatório, foram apontadas quatro não conformidades, uma delas, a alimentação do serviço auxiliar, já foi reconhecida que é uma pendência não impeditiva, agora, todas as demais pendências são impeditivas de terceiro, conforme entendimento técnico, inclusive, do ENS, quando emitiu os TLPs em favor da São João, e que, no recurso administrativo, é chamado de um fator a Bengoa. Com relação ao sistema de telecomunicações, por exemplo, esses sistemas estão disponíveis desde a data estabelecida do contrato. O que faltava era o link de comunicação entre o ENS e a transmissora. O projeto básico de transmissão desse sistema de telecomunicação, ele previa o acesso da São João na rede da ATE 16 e 19, mas, como dito, a ATE 16 e 19 estão inadimplentes, eles não fizeram a infraestrutura que estavam obrigadas contratualmente, impedindo a finalização do link. E, na época, a própria São João buscou todas as alternativas que se encontravam disponíveis, inclusive, propôs ao ENS um link satelital, mas, na oportunidade, o ENS acabou dizendo que aquele link não atendia os requisitos exigidos. E, na mesma oportunidade, o próprio ENS manifestou o entendimento de que aquela situação da Bengoa gerava uma pendência impeditiva de terceiro, tanto é que emitiu os TLPs. Até, em reunião com a equipe técnica, nós também fomos informados que a ausência de linha ótica na região demandaria uma obra do porte de uma concessionária de telecomunicações para poder fazer a ligação desses links. e a conclusão desse sistema de telecomunicações só foi possível quando a Paranaíba passou a existir do fim do ano para cá, ocasião em que a São Pedro Transmissora fez a conexão e a São João, por sua vez, conseguiu fazer esse link por meio da São Pedro Transmissora. Então, tem ainda um fato adicional que é, ainda que houvesse sido concluído todo esse link do sistema de telecomunicações, isso seria absolutamente inócuo por conta de uma outra pendência imputável às empresas do grupo Abengou, agora relativa à interligação de barras. Eu vi que o tempo acabou, peço só mais um minuto, já estou concluindo aqui. A interligação de barras em 500KV, ela, essa não conformidade foi, já foi feita os esclarecimentos, a São João ficou obrigada pela interligação de barras e a infraestrutura já foi toda adquirida, está no pátio. O que acontece é que a instalação do módulo de infraestrutura geral é de responsabilidade da TE16 e que está inadimplente. Então, tem que fazer todo um trabalho de terraplanagem no local que não é possível fazer essa ligação. A infraestrutura já está adquirida, está no pátio, só não foi possível fazer por conta da inadimplência da TE16, conforme já constatado pelo ONS, tanto é que emitiu os TLPs. E, com relação à contratação da equipe de mão de obra, além do fato de que a São João já apresentou uma relação de toda a mão de obra que seria deslocada para esse empreendimento, na época do requerimento do TLP, a energização do empreendimento era impossível por conta das pendências imputáveis à Bengoa. Então, não faria sentido exigir a contratação de equipe de mão de obra naquela oportunidade, até mesmo por conta da razoabilidade, que a razoabilidade pressupõe a necessidade e a adequação. Se não haveria necessidade, também esse fato não pode ser tido como impeditivo, em que pese a São João haver já encaminhado lista com a equipe de mão de obra que trabalharia no empreendimento. Só um último dado importante, mesmo depois do cancelamento dos TLPs pelo despacho 2001, mesmo assim, o ANS não mudou o seu entendimento, ele não reviu sua posição, o entendimento do ANS é mantido, tanto é que na carta do ANS 1114, que encaminha a São João dando conta do cancelamento, ele o faz em atendimento ao despacho da ANEL, e não porque na opinião técnica esse entendimento haveria mudado. Então, como conclusão, a gente requer o provimento do recurso administrativo para que seja anulado o despacho 2001 de 2017. Obrigado, procuradoria. Aqui, senhora direta, a parte envoca uma preliminar de nulidade formal, alegando que não foi previamente ouvida antes da emissão do despacho recorrido. De fato, a procuradoria tem alguns precedentes, no sentido de que o recurso não supre a necessidade da defesa prévia, especialmente quando o ato administrativo atinge a esfera jurídica da parte. Todavia, como a procuradoria não foi consultada, teria que ser feita uma análise do caso concreto, compulsar os autos para saber se realmente era o caso de ter sido feita uma defesa prévia. veja, foi alegado pelo agente alguns aspectos de forma. De fato, o despacho 2001 e 2017 foi emitido sem manifestação prévia do agente, mas uma vez emitido, foi dada oportunidade e foi dada oportunidade para o recurso. Mas o fato é que a gente não pode perder o horizonte que tem um TLP emitido de maneira incorreta. Isso está categoricamente constatado pela fiscalização da ANEL. Eu vou ler aqui o voto e, na sequência, a gente oportuniza o debate para avaliar como que se mitiga essa questão do ponto de vista de forma com a questão de mérito propriamente dita. Bom, então, quanto à tempestividade, o recurso foi impetrado observando os requisitos formais, logo, merece ser conhecido e, quanto ao mérito, a São João Transmissora discordou do posicionamento da SFE em relação ao atendimento aos requisitos de serviços auxiliares na subestação Jibués 2, a implantação da interligação de barras na subestação Jibués 2 e, quanto às equipes de operação e manutenção e à instalação do sistema de supervisão e controle nas instalações. Quanto ao atendimento aos requisitos de serviços auxiliares na subestação Jibués 2, a concessionária detalhou as fontes de alimentação dos serviços auxiliares na subestação, ressaltando que os requisitos técnicos estariam sendo atendidos e que, mesmo com a sobretensão colocada pela fiscalização no ramal de 34.5KV da CEPIS, Eletrobras, distribuidão para o Piauí, a redundância no sistema garantiria a segurança dos equipamentos e instalações. Acrescentou que a futura energização dos setores de 500, barra 230, KV e 230, barra 69, KV da subestação, sob responsabilidade da São Pedro transmissora, implicaria na melhoria do atendimento da rede de distribuição, além da disponibilização da fonte do terciário do transformador 230, 69, 13.8KV da subestação. A SFE acatou os argumentos referentes às fontes de alimentação dos serviços auxiliares da subestação de Boé 2, de modo que, ainda que fosse constatada a indisponibilidade de uma das fontes, tal caso se caracterizaria como pendência não impeditiva própria. Sobre a implantação do módulo de interligação de Barras na subestação de Boés 2, que era responsabilidade da recorrente, a transmissora argumentou não ser possível executar a obra por motivo de pendência impensitiva de terceiro, afirmando que seria necessária a conclusão das obras no vão referente ao módulo geral dessa subestação sob responsabilidade da TEA 16 transmissora de energia. A esse respeito, a fiscalização da ANEL observou o que estabelece no inciso primeiro do artigo 7 da resolução 454-2011, que assim dispõe, o TLP deverá ser emitido em até cinco dias úteis após solicitação da transmissora ONS e implicará em direito a recebimento de RAP a partir da data de solicitação, desde que não anterior à data estabelecida no contrato de concessão ou autorização da ANEL observado pela transmissora. O atendimento ao estabelecido no contrato de concessão ou autorização e, diante disso, a fiscalização concluiu com o que se concorda que a transmissora não cumprira as obrigações determinadas no contrato de concessão nº 8-2013, que tem como anexo 1 o anexo 6A do edital de licitação nº 1-2013, cujo excerto transcreve-se a seguir. Então, assim dispõe que a transmissora acessante às substações de Boé 2 e São João do Piauí deverá observar os critérios e requisitos básicos da subestação, bem como providenciar as obras de infraestruturas incluídas no módulo geral. E, dessa forma, não pode ser imputada a terceiros a responsabilidade pela não execução do módulo de interligação de barras na subestação de Boé 2, haja vista que a São João transmissora de energia tinha a obrigação de providenciar todas as obras de infraestrutura necessárias para implantar esse módulo. A fiscalização da ANEL não identificou óbvio-se a conclusão desse item do contrato de concessão pela recorrente. Aqui consiste a maior divergência da questão de mérito. Em relação às equipes de operação e manutenção do empreendimento, a concessionária apresentou no recurso administrativo os profissionais contratados, sendo três em 2015, um em 2016, em período anterior à fiscalização realizada pela SFE, e, segundo a SFE, outros três profissionais foram contratados em 2016 e seis em 2017, em datas posteriores à fiscalização e os operadores de subestação foram todos contratados em 2017. A concessionária apresentou ainda o contrato de compartilhamento de instalação número 1, de 8 de fevereiro de 2017, firmado com a São Predo transmissora de energia para a operação das instalações. A fiscalização ressaltou que não foi apresentada documentação e certificação dos operadores. Diante disso, a fiscalização constatou que, à época da fiscalização, outubro de 2016, a concessionária não contava com equipe de operação e manutenção completa disponível para o empreendimento, uma vez que o compartilhamento da operação das instalações iniciou em 8 de fevereiro de 2017. ademais, quanto ao sistema de supervisão e controle do empreendimento, a transmissora informou no recurso que previa a utilização da rede de dados da ATE-16 transmissora de energia e da ATE-19 transmissora de energia nas substações de Ibués II e São João do Piauí, respectivamente, sendo essas concessionárias pertencentes ao grupo Abengoa. Afirmou que, em razão da não conclusão de tais empreendimentos, tal solução se tornou inviável em função da responsabilidade de terceiros. A concessionária sustentou, porém, que, após maio de 2017, foi possível projetar alternativa para atendimento aos requisitos técnicos desse ponto, utilizando-se de canais de comunicação estabelecidos entre as transmissoras São Pedro, Paraíba e outras concessionárias do grupo State Grid Brasil Hold. Por considerar que a não conclusão das obras das concessionárias do grupo Abengoa não era fato novo, completamente alheio ao conhecimento de todos, uma vez que, em janeiro de 2016, Abengoa entrou com o pedido de recuperação judicial, a SFE concluiu com que se concorda que a São João transmissora de energia deveria ter sido diligente ao buscar outra solução para interligação do sistema de telecomunicação, supervisão e controle, condição essencial para que as instalações fossem consideradas aptas à operação. Assim, somente após longo período de tempo, em maio de 2017, a concessionária identificou solução que visasse atender item contratual de inteira responsabilidade da transmissora. Portanto, correto o entendimento da fiscalização da ANEL no sentido de não acolher as legações apresentadas no recurso administrativo da concessionária. A fiscalização assinalou também a respeito da indisponibilidade do sistema de telecomunicação, supervisão e controle da concessionária com a ONS, que o anexo 6A do edital de licitação número 1, 2013, parte integrante do contrato de concessão número 8, determina, e aqui a gente traz a determinação integrante do item do contrato. E, portanto, por considerar que constituía obrigação contratual expressa da transmissora implantar o serviço de supervisão e controle e infraestrutura de telecomunicação, a fiscalização concluiu corretamente que a utilização da conexão com a ONS por meio de instalação sob responsabilidade de terceiro era alternativa discricionária da concessionária, de modo que, em se constatando sua inviabilidade, a transmissora deveria ter buscado alternativos, como alegou ter feito em maio de 2017. Assim, a não disponibilização do sistema de comunicação, supervisão e controle da concessionária com a ONS caracteriza tendência impeditiva própria. E, segundo a fiscalização, além de não estar em conformidade com o contrato de concessão, a ausência do sistema de telecomunicação, supervisão e controle, demonstrava que o empreendimento não podia entrar em operação comercial de acordo com o submódulo 2.7 procedimento de rede, que é requisito de supervisão e controle para a operação. E lá no submódulo está falando que os agentes responsáveis por equipamento enquadrados em algum item desse submódulo devem fornecer os recursos necessários para atender os requisitos de supervisão e controle dirigidos pelo INUES, incluindo as interligações de dados. Para entrar em operação de novos empreendimentos, é necessário que sejam atendidos todos os requisitos definidos nesse submódulo e os recursos devem estar completamente testados e prontos para operar junto com os demais equipamentos do empreendimento. E isso não foi observado. Então, observa-se ainda que o submódulo 24.3 do procedimento de rede, revisão 1, vigente à época da fiscalização, que diz respeito à integração de uma instalação de transmissão à rede básica do sistema delegado nacional, estabelece que o INS tem emitido declaração que ateste que as instalações identificadas atende aos seguintes requisitos, atendimento aos requisitos de telecomunicação de voz e dados entre o centro de operação do INS e o órgão responsável. A SFE acrescentou que, e ainda de acordo com o submódulo 24.3 dos procedimentos de rede, em sua revisão 2016.12 de vigência atual a partir de 1º de janeiro de 2017, em seu anexo 3, tem-se como requisito para a emissão do termo de liberação. Aí lá está lá quais são os requisitos, que é o sistema de supervisão de controle, base de dados, sistema de supervisão de controle, canais de comunicação. O interessante aqui é que a comunicação com o ONS, então o ONS devia ter ciência, que não estava se comunicando com o agente. Assim, ao se considerar o relato da ação João Transmissora de Energia do Recurso de que o único requisito pendente de atendimento é a implantação do link de comunicação entre os centros de operação do ONS e da transmissora, o disposto no submódulo 24.3 do procedimento de rede, tanto na versão antiga quanto na versão atual, acompanha-se o entendimento SFE de que a ausência do sistema de previsão e controle é caracterizado como pendência impeditiva própria para a emissão de termos de liberação. Portanto, a decisão da fiscalização no despacho 2001 de cancelar o termo da ação João Transmissora é respaldada no artigo 9 da resolução 454-2011. O ONS deverá suspender o TLP ou TLD e informar a ANEL e a transmissora em até 5 dias úteis quando constatado qualquer das situações a seguir. Então, veja o que diz o artigo 9. O ONS deve suspender o TLP e o TLD e informar, ou seja, suspende e informa a ANEL quando identificar qual situação. As instalações liberadas não estão em conformidade com o contrato de concessão ou autorização. É o que foi feito, só que foi suspenso pela ANEL. A ANEL suspendeu, comunicou o agente porque o agente está recebendo receita por uma instalação que não está apta a atender aos procedimentos de rede. Então, foi suspenso e foi facultado o agente apresentar argumentação e é o que foi feito. Então, a argumentação foi julgada, foi exercido o juízo de reconsideração, recurso foi interposto. Então, dessa forma, conclui-se em concordância com a SFE que a São João Transmissora de Energia não está apta, não estava apta a partir de 31 de agosto de 2016, como diz o ANS, a prestar o serviço público de transmissão de energia elétrica para o qual foi contratada por meio do contrato de concessão nº 8 de 2013, não somente pela existência de pendências impeditivas de terceiro, mas também pela existência de pendências impeditivas próprias, conforme eu pontuei no início. São categóricos os argumentos da fiscalização, não é objeto de interpretação, não, o argumento é contundente. Assim, em razão das pendências impeditivas próprias ação de João Transmissora, quando da solicitação da emissão do TLP, bem como durante a fiscalização que a SFR realizou e considerando que tais pendências ainda existem, conclui-se que os TLPs citados, expedidos com data de operação comercial a partir de 31 de agosto, não podiam ter sido emitidos, portanto, foram corretamente cancelados pelo despacho 2001 de 2017. E aqui, eu acho que a gente tem que discutir a questão de forma e fica também, eu acho, diante do relatado, é preciso a gente avançar com, assim, qual é o procedimento que o ONS está realizando para emitir esses TLPs. Eu acho que cabe à agência interagir com o ONS, talvez a própria área de fiscalização, porque se comunicação com o próprio ONS é exigido, o ONS diz que está tendo e a fiscalização vai e constata que não está tendo, esses procedimentos precisam ser revisitados, porque esse tipo de falha não pode acontecer. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.28.03.2017.41, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela São João Transmissora de Energia em face do despacho 2001, emitido pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, que cancelou os termos de liberação parcial que autorizam a entrada em operação comercial provisória, a partir de 31 de agosto de 2016, do empreendimento otorgado à transmissora no contrato de concessão de serviço público de transmissão número 8, de 2013, no mérito negar provimento. E agora, na fase de debate, eu acho que aqui também deveríamos avançar na linha de avaliar a conduta do NS e também na linha de já iniciar um trabalho para a gente, junto com o NS, ver esses procedimentos e o que pode ser aprimorado para que situações como essas não se repitam. é o voto. Em discussão? Aqui, dando uma olhada diretor André, na própria resolução que trata da concessão de TLPs, TLDs e o teste e a entrada da operação, que é a Resolução Normativa 454, de outubro de 2011, fica bem evidente que o TLP, o Termo de Liberação Parcial, é um ato precário e provisório. E ele é fundado no princípio da boa fé objetiva. O que está dito aqui é que após a solicitação da transmissora, o NS tem cinco dias úteis para conceder o TLP mediante uma declaração da distribuidora de que está tudo ok. Então, a partir daí, é o artigo 7º, o TLP deverá ser emitido em até cinco dias após a solicitação da transmissora. A ONS implicará em direito ao recebimento da RAP após a data de solicitação, desde que não anterior à entrada do contrato de concessão. Então, é um termo precário, provisório e baseado na boa fé objetiva, porque não há campanha na fiscalização de campo. Claro que pode ter alguns testes subjetivos sobre se a comunicação está operando ou não. Mas aí, o artigo 9º, que o relator já destacou, ele demonstra a precariedade do ato. Ele fala que o NS deverá suspender o TLP e o TLD e informar a ANEL e a transmissora, então, a informação é expost, não é prévia, em até cinco dias úteis quando ele constatar uma das seguintes situações. E o relator destacou o caput, mas o próprio parágrafo 3º do artigo 9º, é bem explícito, fala que o NS deverá informar a suspensão de termos de liberação aos afetados, porque uma vez que você retira, ele sai de serviço. Então, pela retirada do serviço das instalações de transmissão, é até cinco dias a contar a data da suspensão desses termos. O que a gente tem que talvez melhorar um pouco, aí tem que ver na parte formal, se esses procedimentos estão adequados, ou se a gente vai ter que partir para alguma coisa que não seja mais tão fundada na boa-fé objetiva, porque você tem um agente que está recebendo por um serviço sem estar apto para isso. E aí a gente tem uma forma precária de conceder essa receita rápida, sem ter que fazer fiscalização, mas também uma forma de retirada da suspensão desses efeitos também muito rápida. Se isso não for possível, se isso afetar a princípios constitucionais, então tem que se retirar o direito ao TLP, quer dizer, TLP só após campanha em campo, então aqui é um pouco da maturidade do setor elétrico, se a gente tem a maturidade de acreditar na boa-fé dos agentes, também é preciso entender que se trata de um ato precário, que não pode ser abusado. Eu queria fazer uma complementação, Tiago, esse teste que você falou em campo não precisava ser feito, é só, porque era comunicação com a INS, a INS não tinha comunicação com a planta, não, estou falando no caso concreto, aqui não tinha comunicação com a planta, então esse TLP sequer deveria ter sido emitido, o cancelamento nós estamos tentando sanear um processo que sequer devia ter iniciado, ou de uma falha, no caso, comentar nesse ponto, nesse ponto, que é a dúvida que eu fiquei, de fato, a comunicação não operava, a dúvida era se era atribuída a impedimentos próprios ou de terceiros. Nesse caso específico, pelo relatado, pelo que se apresenta, é impeditivo próprio, porque... Ok, mas eu digo, isso na hora que foi emitido o TLP, talvez essa informação não era clara para o INS, essa que é a questão. se era próprio de terceiro, que não operava, não operava, você tem toda a razão. era próprio de terceiro, talvez essa questão que não estava... Pois é, é essa questão que o INS tinha que ter buscado um pouquinho mais, junto, talvez, até a própria agência, questionando isso daí. Olha, no caso de telecomunicação específico, diz daqui, em que a empresa tem obrigação de procurar alternativas se ela fez ou se ela não fez, era aí que era o momento porque ela tinha cinco dias para emitir o TLP e daria muito bem o prazo para ela ter interpelado a agência, para não criar todo esse problema porque a partir do momento que você emite um TLP e começa a pagar, aí surge todo esse problema que aí você está cancelando um TLP, esse valor em ficando cancelado, esse valor tem que ser devolvido todo esse período, então é um problema muito maior do que você talvez não ter emitido esse TLP lá por cinco dias ou que seja uma semana ou 15 dias e talvez ter tido uma resposta lá atrás é que realmente era uma impeditiva própria, a empresa teria resolvido de alguma maneira talvez muito mais rápido e nós não estaríamos nessa situação. Eu acho que o André, na sua complementação de que nós temos que fazer uma gestão junto à ONS nessa questão de análise de solicitação de TLPs nós temos que fazer com certeza uns ajustes mas no caso concreto eu concordo com a área de fiscalização. Só um comentário também assim, primeiro isso já realmente já foi constatado porque esse não é o único caso de cancelamento de TLP, eu sei que já tem outros que eu já recebi os agentes aqui em reunião e já há uma demanda e parece que já está em curso mesmo junto às áreas de segmento de transmissão regulação principalmente para reavaliar se essa disciplina como está hoje posta é a mais adequada. O fato é que isso não está bem ou seja essa situação de emitir um documento ainda que seja precário com base na boa fé objetiva e depois esse risco de cancelar como está a gestão disso por parte do NS então esse assunto está sendo vamos dizer assim reavaliado e é importante reforçar isso que foi sugerido aqui pelo relator. A outra questão que eu realmente fiquei aqui sensibilizado é a questão do rito a questão formal nem é tanto do mérito porque de fato isso está no contexto que a gente tem feito um esforço para robustecer mais as nossas decisões especialmente observando aquilo devido o processo porque isso tem a ver com o próprio esforço que se faz no âmbito do setor elétrico para baixar o nível de judicialização ainda que tenha mérito a forma acaba sendo relevante isso também eu tive a oportunidade de conversar com a área que precisa ser reavaliado junto à própria procuradoria se esse devido processo está sendo observado nesse caso aqui de fato é uma decisão que afeta de maneira impacta de maneira importante o agente então eu fico com a impressão de que talvez devesse como sugere o procurador ouvir a procuradoria até porque hoje o que está valendo já que não foi concedido efeito expensivo é o cancelamento do TLP então essa decisão que nós estaremos tomando em função desse processo na verdade se ela vier a ser confirmada não muda o que está aí ela só muda se nós eventualmente cancelarmos o processo então eu fico com a impressão que talvez fosse oportuno submeter isso o devido processo se o devido processo for observado à procuradoria minha preocupação é mais realmente essa questão do rito no mérito eu acho que tanto a melhoria do processo que já foi comentada está em curso e ela precisa realmente ser aperfeiçoada como parece que no caso concreto no mérito tem argumentos bastante sólidos digamos assim para reavaliar essa concessão do TLP então a minha dúvida doutor André é mais de ordem formal mesmo do rito do processo eu acho que o diretor Tiago pontuou bem até o espírito da própria 454 de um ato precário ou seja você concede o ato sem a princípio nenhuma checagem mas ao se identificar falha nós precisamos revogar o ato porque uma receita está sendo paga por uma instalação que não está apta a funcionar então essa questão do rito é uma preocupação que nós temos é um zelo que a ANEL tem mas ela tem que ser bem contextualizada nesse caso a gente tem-se a boa fé objetiva do agente é falar olha estou apto e realizei todas as obras a fiscalização esteve em campo e identificou que não realizou então cortou e a própria resolução excepcionalmente nesse caso em seu artigo 9 já pontua ele vai ser suspenso e depois vai ser informado então acho que assim contextualizando para esse caso específico eu acho que o rito administrativo está bem cumprido voltando um pouco até no que eu falei eu acho que o argumento diretor geral é importante demonstrar um pouco de boa vontade com reduzir a judicialização se já está suspenso acho que não tem muito prejuízo a colocar um parecer inclusive robustecer essa nossa posição só um esclarecimento aqui rapidinho por gentileza o diretor Tiago falou aí a respeito da boa-fé objetiva nesse requerimento eu queria só deixar claro que a empresa ela está imbuída da mais ampla boa-fé tanto é que o argumento dela no requerimento era de que eventuais pendências eram imputáveis a terceiros conforme previsto inclusive na resolução 454 então eventual interpretação em sentido contrário não pode ser tida como eventual uma fé da empresa nesse sentido ok obrigado em votação eu peço vista do processo e com a vista do diretor Tiago próximo suite